Fala, Cloca! Tudo bem? Fábio Lutke aqui, CEO da VixClock, para um vídeo muito rápido, só que importante demais. Você que segue aqui no nosso canal já há um tempão, são três anos, quatro anos na verdade, com o canal aqui na VixClock. A gente sempre traz aqui os melhores modelos de relógio para você, assuntos também relacionados ao relógio. Ah, como você sabe se um relógio é a prova d'água, como saber se um relógio é original. Inclusive vou deixar esses vídeos até aqui no izinho, né? Ah, como saber se um relógio é de aço, de cristal mineral, de... enfim. A gente traz vários conteúdos muito legais, mas hoje estou aqui para falar de um assunto muito importante, né? Tá rolando no nosso site uma super queima de estoque. Eu não poderia deixar de vir aqui informar você que é nosso inscrito no canal e acompanha a gente já há tanto tempo. Vou até mostrar aqui no site, olha só. Vou mudar aqui para a tela. Deixa eu mudar aqui. Olha só o que está rolando aqui no site. Está vendo? Uma super queima de estoque com diversos produtos com desconto de até 70%. É isso mesmo, até 70%. Inclusive, se você não for inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo igual esse daqui. Vou deixar o link aqui embaixo do nosso site. Já corre lá, já acessa para você não perder essa super queima de estoque. E qualquer dúvida que você tiver, pode colocar nesse vídeo aqui embaixo. Vai ser sempre um prazer te responder. Até o próximo vídeo, coque. Até amanhã. Tchau, tchau.